Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco, que é uma sugestão muito bacana para você fazer um grelhado, um assado, um churrasco. Vai aí a minha sugestão! E hoje eu vou preparar um medalhão de fígado, muito diferente e delicioso. O TV Churrasco está no ar. O amigo de casa já está sabendo o que vamos preparar para o dia de hoje. Anote os ingredientes. Fígado de frango, bacon em fatias, suco de um limão, azeite e sal a gosto. Você também vai precisar de espetos de madeira. Nós vamos cortar o fígado em pedaços menores. Ele já está... não está tão... A situação, quando falamos no fígado, é que a textura da carne é um pouco dura, mas é uma carne fraca, porque eu vou pegar aqui um pedaço para vocês darem uma olhadinha. Ó, vamos pegar esse caso aqui, né? Ó, se eu pegar só para apertar ela, ela já... ó, ela é muito fraca, né? Olha, feito! Não vou nem utilizar. Então nós vamos fazer ela em medalhão. Pode dizer que a combinação do fígado com... do fígado com o bacon não possa ser adequada. Gente, eu posso dizer para vocês que é uma delícia. Então... Colocar o limão, o suco de limão. O sal, eu tenho que ter uma preocupação grande com o sal, por causa do bacon, tá? Mas vamos... E o azeite. A nossa preocupação é justamente o seguinte, o correto aqui seria deixar marinar, pelo menos por uma meia hora, uma hora, né? Bom, já pegou o tempero, nós vamos começar a montar os espetos. A dificuldade que você vai ter nesse sentido, tá vendo? Ó, tá tudo... Então precisamos dar um jeitinho de prender, né? Aqui já... Já deu! Palito! Ó, prendemos! Se ele estiver muito, muito grande, o que que nós fazemos? Cortamos, cortamos mais um pedacinho... Olha que belezinha que vai ficando, gente! Simples assim, hein? Olha que beleza! Cortamos... Cortamos... Mais um pedaço... Mais um pedaço... Respetinho... Pegou... Um pedacinho maior... Enrolamos... O bacana é que você pode estar utilizando a parte da churrasqueira, como eu disse, né? Mas você pode servir de forma individual depois, né? Nós vamos fazer, depois de pronto, mostrar para você a possibilidade da forma de servir. E o bacon, ele combina bem com o sabor, ó! Ó, só para vocês de casa, né? Está observando... Um jeitinho aqui, que a hora que você colocar para assar, ou grelhar, ou levar para a churrasqueira, ele vai afirmar, né? Ele vai... essa parte que é muito mole, vai ficar... ele vai ficar firme! Churrasqueira! Despreocupação, fogo brando, que você tem bacon, ela pode estar pingando em cima... enfim... Essa é uma lavarela, né? Não precisamos disso, precisamos do calor! Ó, amigo de casa, um minutinho só e já voltamos! Ó, amigo de casa, nossos espetinhos já estão prontos! Uma delícia! Ó, amigo de casa... É isso que eu comentei com vocês, né? Olha, ela fica extremamente firme! Olha! Então nós poderíamos estar servindo, né? Como aperitivo, como eu comentei, né? Seria uma delícia, né? Como um aperitivo... Ou servindo ele como o próprio espetinho... Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! 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 Tchau, tchau.